Nossa! Quantas uvas! E elas parecem ser deliciosas! A raposa ficou babando de tanta vontade de comer as uvas! Ai! Que chato! Eu não consigo acertar uma! Desisto! Que desisto o quê, barro? Você está tentando acertar eu um tempo alto? Não desista não, vai! Tenta de novo, tenta de novo! Vai, tenta mais uma vez, barro? Salve, Zé! Ah, eu não acertou uma! Ah, eu não desisto! Eu não consigo acertar uma rosa! Já estou sozinho e sabe... Há uma hora já e não consigo acertar nada! Não, Zé! Espera aí! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Senta aí! Senta aqui! Tá vendo? Já me ensinou a jogar basquete? Não! Ó... Eu vou lhe contar agora uma história! Uma história? Isso! Que vai ajudar você nisso que você acabou de fazer! Errar! Ter desistido de tentar acertar o seu objetivo! Ah... Presta atenção nessa história que você e a garotada que está aqui agora nos assistindo vão entender a importância de você persistir! Dá uma olhada aí! Bom, mas antes, garotada, de ver a história de hoje, só lembrando... Não esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Está aí! Aqui no canal da Turma da Pucará que a gente conta para você os melhores vídeos, as melhores histórias e aqui você se diverte, você aprende, você brinca e você ainda aprende um montão de coisa! Entendeu? Marrozinho! É! Presta atenção nessa história que ela vai te ajudar nisso aí! Tá bom! Sobre a importância de persistir e nunca desistir, olha só! Uma vez, numa floresta, havia uma raposa muito bonita. Ela estava passeando atrás de comida. Hum, eu estou com muita fome, eu preciso comer algo! Uau! Que cheiro delicioso é esse? Nossa! Quantas uvas! E elas parecem ser deliciosas! A raposa ficou babosa! Acabando de tanta vontade de comer as uvas! Ah! Eu vou tentar pular! E ela então pulou para pegar as uvas! As uvas garotinha já estavam muito altas, tão altas que a raposa não conseguia alcançá-las! Ela tentou várias vezes, várias vezes, várias vezes, mas falava todas as vezes que tentava! De tanto tentar, a raposa acabou ficando cansada! Aí, a raposa parou um pouco e ficou pensando em como ela faria para alcançar e comer aquelas deliciosas uvas! De repente, ela se levantou e disse... Essas uvas devem ser muito ruins! Eu nem gosto dessas uvas! Elas devem ter o gosto muito ruim! Eu nem como uva mesmo! Eu não sei nem porque eu estou perdendo o meu tempo tentando pegar essas uvas! Elas devem ter o sabor nada agradável! A raposa não conseguiu alcançar as uvas e acabou indo embora, dando desculpas! Eu mesmo lá vou perder o meu tempo pegando aquelas uvas! Devem ter o gosto horrível! Eu desisto! E a sua barriga continuava com fome! E ela teve que ir embora sem comer nada! Ai, mas eu ainda estou com tanta fome! Tá vendo, Barro? Tá vendo? A raposa teve que ir embora de mãos vazias! Porque ela acabou desistindo e ficou dando um montão de desculpas! Ou seja, Barro, para você conseguir os seus objetivos, você tem que insistir! Não pode desistir e estar dando um monte de desculpas porque você não está conseguindo! Sabe de uma coisa? Vamos lá! Agora você vai fazer tudo de novo! Com mais vontade! Porque agora você vai conseguir! Vamos lá! Eu vou conseguir! É só você não desistir! Persistir! E você vai conseguir! Eu consegui! Você pode lidar com um pouco de desculpas! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Você vai conseguir! Não é possível! Desculpas que você quiser! Você vai conseguir! Você vai conseguir!